Música Pronto, eu já fiz aquela parte, já lutei com eles e agora vamos continuar Uff, tá, o que eu faço com essas coisas quebradas aqui? Tá, bem, eles quebraram a placa, pra mim isso é uma placa Tá, agora vamos reconstruir Aqui Tá, nossa que simples né Tá, pior já passou, tá tudo bem Agora para a outra Certo, vamos lá Espero que a janela aberta não esteja atrapalhando na iluminação e a porta aberta também Eu tinha deixado as duas fechadas, só que daí a minha mãe saiu, agora eu tenho que deixar tudo aberto pra ficar de olho na casa Ah, tem certeza que é aqui Ah, tem mais coisa pra consertar aqui Esse saco E agora tá bom Ah, agora tá bom Vamos lá então Vamos usar o olhar artístico do chapeleiro Ah, é pra criar um caminho Ah, é pra criar um caminho Vai, vai Agora sim Isso Certo Certo, vamos lá Hum, estamos chegando perto do castelo Olha que legal Salvar Que eu não quero ter que fazer tudo aquilo de novo, né Porque eu não suporto aquela parte insuportavelmente chata Vem Alice Ah, chegamos no deserto vermelho Chester Deserto vermelho, deserto de sangue Tá, o que que eu faço Ah Droga Certo, vamos Alícia, você tem que ficar atrás Castelo Tem que seguir essa linha aí Eu sei que eu posso ver daqui Tá legal Alinha, anda logo Ah, o portão tá fechado Simples Olha quanta coisa aqui Pra ficar O que Eu não sabia que ele ia voltar a se mexer de novo Tá bom, vai Anda logo Estamos perdendo o tempo nisso aqui O que é o portão tá fechado? O que é isso? 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 O que é isso?